Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 39 minutos, muitíssimo obrigado pela tua companhia, você nos quatro cantos da cidade de Manaus e também de todo o interior do Amazonas, muito obrigado pela sua grande audiência. A gente fala agora de comunidade, você que está aí do outro lado ligado, está ligado com a gente, então chegou a hora da comunidade. Olha gente, que absurdo, pais de alunos da Escola Municipal República do México na zona centro-sul de Manaus reclamam dos buracos, lama que enfrentam todos os dias e principalmente hoje que caiu uma chuva na cidade. Uma chuva danada, pode até não ter pego as crianças essa chuvarada toda na entrada, mas na saída vai todo mundo passar pela mesma rua. Muitas crianças muitas vezes se sujam todas de lama e sabe qual é a alternativa para as crianças não chegarem todas sujas dentro da sala de aula? Os pais tem que carregar os filhos na rua. Já pensou o que é isso gente? Quem foi lá, acompanhou toda essa dificuldade desses pais e traz as informações na tela para a gente foi o nosso Juscelio Paiva. Olha Márcia e Emerson, nós estamos aqui na rua Iracema, num conjunto dos sargentos aqui na zona centro-sul da capital e olha só como é a situação aqui nessa rua. Essa dificuldade aqui, os carros, os motoristas enfrentam todos os dias para trafegar nesse lugar. Agora imagina só quem precisa passar a pé e a realidade todos os dias de alunos e pais que estudam em outra rua aqui, numa escola que tem na outra rua, que também não é diferente da buraqueira aqui da rua Iracema. Daqui dessa rua, além de passar por essa buraqueira, hoje eles passaram tranquilos que nem um carro jogou lama aqui nos alunos. Mas olha só, se a gente passear mais um pouco, a gente consegue ver a realidade aqui nessa rua aqui. Essa daqui onde nós estamos passando nesse momento é a rua Sargento Sombra. Olha só, nós pegamos aqui o momento em que um pai vai passar com os filhos em meio ao lamaçal. E todo dia essa é a realidade que os alunos desta escola municipal, a Escola República do México, enfrentam todos os dias para chegarem até a instituição de ensino. Aqui nessa escola estudam alunos com idade entre 7 a 14 anos do ensino fundamental. E tem aula aqui nos turnos matutino e também vespertino. E a dificuldade é justamente todo dia enfrentar essa lama para poder estudar, ter um ensino de qualidade. Mas como é que eles vão ter um ensino de qualidade se a dificuldade já começa para chegar na escola? Vamos tentar conversar aqui com os pais um pouquinho. Tem uma senhora aqui, principalmente quando chove, a situação é precária. Precária é demais, que não pode chegar aqui perto. Já disse, a minha neta caiu aqui, se melou tudo de lama. Então a gente está assim, nessa agonia. Quando chove, eu tenho três crianças aqui nesse colégio. Quando chove é preciso deixar uma na calçada para atravessar com ela para cá. E aquela ruidade mesmo está precária na nossa situação aqui. A gente sabe que criança brinca, criança corre, mas correr numa rua dessa, cheia de lama, já chega na escola já. Toda suja, porque não dá mesmo para evitar não, porque ninguém pode deixar a criança ficar sem a escola, né? Todo dia tem que trazer para a escola. E só eu tenho três aqui e tenho um para a Cidade Nova também, mas para a Cidade Nova o colégio está bem, graças a Deus. Agora esse aqui está horrível. Desde o ano passado que está se lamaçal aqui, a gente enfrentando com as crianças no colo. Quando chove, já viu. Tem criança que às vezes nem vem para o colégio por causa da lama. Nós viemos num momento aí em que os pais estão trazendo os alunos para a escola. Como é o seu nome, dona? Deusdete. Dona Deusdete, então qual é o apelo que fica realmente para os órgãos aí competentes, principalmente a Seminf, que dê uma atenção melhor a essa buraqueira aqui na área do conjunto, né? Beija-flor na zona centro-sul de Manaus. É que eles olham um pouco pela gente, né, aqui porque tem muita criança estudando nesse colégio. Tanto tem nesse colégio aqui como no outro que dobra para ali. E o outro também está do mesmo jeito, é uma buraqueira só. E a senhora tem quantos anos, dona Deusdete? 72 anos. Idosa, dona Deusdete, 72 anos. Ela que tomou a frente para falar aqui da situação que não é só das netas dela que ela enfrenta, são de todos os pais que vêm deixar os filhos todos os dias, Márcia e Emerson. Então, com toda certeza, a nossa equipe de produção deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura para pedir realmente que seja dada uma atenção maior aos moradores dessa zona aqui da cidade, tanto dos que vêm deixar os filhos aqui na rua, né, Sargento Sombra, na Escola Municipal República do México, quanto também das ruas adjacentes por conta dessa buraqueira. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado. Então, esses pais, eles abrem mão deles chegarem limpos do trabalho para se sujar pelas crianças. Vocês têm que prestar atenção. Olha, vocês deram uma olhada na situação preocupante em que os alunos, os professores, a gente também tem que falar dos funcionários, que os funcionários que são funcionários da Semedra, Secretaria Municipal de Educação, não tem culpa se está ali tudo sujo, né? Isso aí é um trabalho da Semif, e o Emerson vai já ler aqui a nota da Semif, que a gente já pediu que a Semif se manifestasse com relação a essa rua. Nós estamos falando de pessoas que precisam deixar os filhos nas escolas, na escola, antes de ir trabalhar. Aí os pais vão lá, agarram os filhos para os filhos não chegarem sujos da escola. Gente, nós já vimos de tudo aqui, né, Emerson? Inclusive, inclusive, há uma lei municipal, a lei do município, viu? Eu estou percebendo nas imagens aí, não tem uma placa de identificação de escola. Isso. Não tem. Então, assim, os carros dobram aquela rua onde dá acesso à escola, não sei se você percebeu. Aquela plaquinha que diz escola em 20 metros, em 10 metros, tem ali o menininho com o pai ali. Reduz a velocidade, que tem uma escola presente. É uma determinação de trânsito, da legislação de trânsito. Não tem placa nenhuma, não tem identificação nenhuma que ali tem uma escola. Então já começa o erro por aí, viu? Porque o carro entra com velocidade, pode atropelar o pai com o filho, que já está ali se equilibrando para poder levar as crianças nos braços. A gente vê uma idosa que tem que levar os netos na escola. Ela disse lá que são quatro, né? Ela tem quatro netos nessa escola. Nós vemos pais e mães carregando os filhos, gente. O que é isso? Como se não bastasse, muitos levam de ônibus. Olha aí, gente, essa situação. São pais e mães que estão levando os filhos de ônibus para a escola. E como se não bastasse, já tem esse desconforto, porque é um desconforto que o nosso transporte coletivo é um problema, ainda tem que carregar os filhos até dentro da escola. E tem crianças que vão à escola só, né? Vai com coleguinha, vai só, porque mora na frente da escola, porque mora perto da escola e vai caminhando só. E escorrega, cai, porque criança, ela brinca, tira uma onda aqui, escorrega. Aí lá vai para a escola toda suja, por causa da rua, com essa imundice que está essa rua. Essa rua também imundice. A gente está vendo aí uma rua que está uma porcaria. Então a gente precisa que providências sejam tomadas. A gente não pode, e olha que nós já mostramos tanto problema de infraestrutura, mas quando a gente vê criança que não tem nada a ver com isso, né? Criança que não tem nada a ver com isso, sofrendo e pagando o pato dos adultos, né? Da má conduta dos adultos, os adultos não terem tido ali a responsabilidade de fazer um serviço. Aí a gente vê tudo isso e lamenta, e lamenta muito. Agora tem nota da CEMIF aqui, né? Isso, tem nota da CEMIF, a CEMIF informa que já foi enviada uma solicitação ao Distrito de Obras da área para ser inserida no cronograma de atendimento, né? O mais breve possível. E tem que ser o mais breve possível mesmo. São crianças, são famílias que precisam da via, né? Em perfeito estado, para chegar à escola, estudar e ter um ensino de qualidade, né? Uma atenção às nossas crianças e também às famílias desse bairro também. É, e hoje choveu, né? Então imagina como é que está lá essa festa, né? A festa da lama, né? A festa dessa rua aí em relação à lama, os muros das casas e da escola, todas pintadas de lama. E passa aí veículos pesados, né? Então se for fazer o asfalto, né? Então reforça esse asfalto nessa rua aí. São 11h48, mudando de assunto, são 11h48 em Manaus. A Márcia tem um recado muito importante para você. Márcia. Deixa comigo, Emerson. Eu quero falar com você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação chata de peso e cansaço provocados pelas varizes. Você precisa de varicel comprimidos. Olha aqui, ó. Com apenas um comprimido ao dia do varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia muitas dores nas pernas por causa das varizes. E o varicel foi o único produto que realmente funcionou para mim. Eu tomo um comprimido por dia e uso o creme nas pernas antes de dormir. Hoje, eu já não sinto mais aquelas dores, peso e cansaço nas pernas. Varicel é ótimo. Viu só? Varicel acaba com as dores e com aquela sensação de peso e cansaço nas pernas. Agora, para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Com o varicel, você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Emerson, é contigo. É comigo mesmo, Márcia. Muito obrigada pela essa informação para a nossa dona de casa, para todos os nossos telespectadores. Agora, chega mais. Vou chegar. Chega mais, chega mais. Já passei varicel nas minhas pernas, porque elas doem. Fico o dia todo aqui em pé. A gente fica aqui um tempo em pé, né, Emerson? Tem que fazer aquela massagem com varicel para poder dar aquela aliviada nas pernas. São 11 horas e 49 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, Daqui a pouquinho nós mostramos imagens ao vivo da Superintendência da Polícia Federal, que hoje cedo desencadeou a Operação Elemento 79, que acontece em cinco estados do nosso país, aqui no estado do Amazonas e quatro outros estados. Você está acompanhando agora imagens ao vivo. Ah, essas imagens aqui já foram gravadas, já do que aconteceu. E daqui a pouquinho o Juscelio vai entrar aqui no nosso programa, trazendo as informações atualizadas da Polícia Federal dessa operação que desarticulou uma quadrilha interestadual de venda ilegal de ouro. E o prejuízo já chega a 30 milhões, 30 milhões de reais. E parece que existem aí grandes joalherias, né, grandes empresas internacionais, inclusive, envolvidas nesse esquema. É já, já, depois do intervalo. Não sai daí, não. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.